Nada diz que quer ficar com você, outro diz esqueça Mas eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Nada diz que quer ficar com você, outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Deixa uma dor e as caladas se apaga A minha mente gira feita no carro céu Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida E tentativas em vão Tentar tirar você do coração É como querer apagar a chama de um vulcão E tentativas em vão Tentar tirar você do coração É como querer apagar a chama de um vulcão Pra ver o que mais acontece Seguir meu coração não é de papel Chuva malha e as caladas se apagam A minha mente gira feita no carro céu Tentando buscar a saída Tentar tirar você da minha vida E tentativas em vão Tentar tirar você Então querer me desesperar É como querer apagar a chama de um vulcão É como querer apagar a chama de um vulcão E tentativas em vão É como querer apagar a chama de um vulcão É como querer apagar a chama de um vulcão